A gente vai agora até a Porto da Pedra, a escola de São Gonçalo que vai levar os delírios do escritor francês Júlio Verne pra falar sobre a Amazônia. A história da Porto da Pedra começa com outra paixão brasileira, o futebol. A escola de São Gonçalo foi formada em 1978, a partir de um clube de futebol do bairro. Desde então, o tigre, símbolo da escola, é presença confirmada em todos os desfiles. A escola, desde 1974, quando nasceu o bloco carnavalesco, ele foi registrado em 1978, mas desde 1974 ele está nessa luta, perdendo as coisas e ganhando as coisas, paralisando, voltando, sempre lutando. Nós perdemos presidentes, perdemos quadra, mas sempre nasce um tigre novo, a gente perde um tigre e nasce o outro mais feróis ainda. Para acertar o gol em 2023, a Porto da Pedra vai levar para a avenida os delírios do escritor francês Júlio Verne, que nunca esteve na Amazônia, mas escreveu um livro, imaginando como era a região. A gente vai aproveitar que essa literatura dele fala exatamente de viajar a lugares extraordinários e a gente vai levar ele a viajar para uma Amazônia que sempre esteve presente, justamente nas contações de histórias e no imaginário da humanidade desde o século XVI. E aí ele vai passear pela Amazônia para conhecer qual é a grandeza da Amazônia, não só biológica, mas humana também. A Porto da Pedra abre alas para um carnaval sustentável que vai além do enredo. A escola vai fazer o primeiro desfile neutro em emissão de gás carbônico da história do Rio de Janeiro, ao plantar mudas que vão compensar mais de duas toneladas de CO2. De volta à escola, o carnavalesco Mauro Quintaz vai tentar repetir o campeonato de 1995, quando ele assinou o desfile que garantiu o primeiro acesso da Porto da Pedra para o grupo especial. Eu absorvi muito o vermelho e preto, a escola tem o vermelho, então eu trouxe essa coisa indígena do vermelho e preto, do urucum, da tinta preta. Então eu abro com esse vermelho e preto, com muito cobre, por conta das máquinas de Júlio Verne, né? E aí eu vou para o colorido dos incas, né? Dos povos latinos e culmino com um carro alegórico, né? Que passa pelo Folharal, pelos personagens da floresta e culmino com um carro alegórico que é puramente político. Quando vai aparecer Dom Filipes, o Bruno, a irmã Dorothy, Chico Mendes, né? Esses personagens todos incorporam, se incorporam no último carro, junto com a chegada do Júlio Verne ao grande folclore e à grande festividade amazonense. Música O refrão pegou. Se depender da comunidade, a nota é 10. Esse refrão foi uma parte que foi apresentado, acho que foi unanimidade, né? Todo mundo gostou. Muita gente hoje acha difícil, né? No início, logo assim que nós ganhamos, achando difícil falar, né? Essas palavras, né? Indígena. E, mas, a gente conseguiu manter ali, virou um chiclete. Na reta final para o desfile, o trabalho é dobrado. A gente está aqui de oito à meia-noite, oito a uma hora da manhã. Às vezes, a gente nem dorme, que agora é contagem regressiva, né? Agora é entregar e mostrar o belo trabalho. Dias de luta para um dia de glória na Sapucaí. Classicamente, modéstia à parte, a Porto da Pedra está nos seus melhores momentos, né? Vai passar muito bem, eu tenho certeza que vai ser uma grande, não digo uma surpresa, mas vai ser um grande prazer para quem gosta de carnaval assistir o desfile da Porto da Pedra. Porto da Pedra É nossa hora de vencer Porto da Pedra Porto da Pedra Porto da Pedra, Léo, também um desfile sempre muito esperado, né? A gente tem a volta, inclusive, do Mauro Quintaz, carnavalesco, que foi pé quente e levou a escola aí para o grupo especial. O Mauro Quintaz é a grande memória de auge da história do Porto da Pedra, ali no fim dos anos 90, não só campeão com a Porto da Pedra, né? No grupo de baixo, mas quando chegou no grupo de cima, fez um super desfile. Então, assim, a primeira lembrança que o grupo especial tem da Porto da Pedra é com as mãos do Mauro Quintaz. Então, tem essa memória afetiva, né? De um grande momento vivido pela escola há mais de 20 anos com ele. E ele traz um enredo muito interessante, né? Porque a escola fala da Amazônia, essa Amazônia delirante, né? Pelo olhar do Júlio Verne, que nunca esteve na Amazônia, mas que delirou o que poderia ser a Amazônia. E acho que é um momento muito importante para a gente falar das questões indígenas e da preservação da floresta. Então, acho que a Amazônia é assunto no Brasil esse ano. E é muito legal ver uma escola de samba trazendo esse assunto para a Marquês de Sapucaíra. E, Léo, quando a gente olha para os componentes da Porto da Pedra, a gente observa uma mudança, né? Em relação ao ano passado. Muito, Amanda. E é interessante porque a gente, à primeira vista, podia achar que a Porto da Pedra está entrando enfraquecida na avenida em relação ao ano passado. Por quê? Porque a Porto da Pedra tinha um grande cantor, que era o Pitty de Menezes. Foi para o Grupo Especial. Tinha uma grande porta-bandeira, que era a Cíntia. Foi para o Grupo Especial. Tinha uma grande carnavalesca, que era a Anique. Foi para o Grupo Especial. Ou seja, essa equipe da Porto da Pedra era tão boa, que as escolas do Grupo Especial capturaram esses talentos. E a Anique foi para a Mangueira, a Cíntia foi para a Mangueira, e o Pitty de Menezes foi para a Imperatriz. Só que a Porto da Pedra conseguiu repor. Trouxe o Mauro como carnavalesco, trouxe o Nego para puxar o Samba Herredo. Cara, o Nego é um dos maiores cantores que o Carnaval já viu. Então, assim, a equipe que a Porto da Pedra montou, eu acho que vai fazer jus ao sucesso que a escola estava fazendo até o ano passado. Sucesso mesmo está fazendo é o samba, né? Da Porto da Pedra. A gente consegue observar que mesmo com um refrão difícil, está na boca da comunidade. Tá, já está todo mundo cantando a Hanna Araraê, né? Aquele canto indígena. Estava sua também, já. Canto maravilhoso. Cara, esse samba é muito bom. E a gente ouve nas quadras, nas barraquinhas e tal, todo mundo apontando a Porto da Pedra como, se não o melhor, mas um dos melhores. Muita gente diz que é o melhor disparado, tá? Mas pelo menos um dos melhores da Série Ouro. O samba é muito bom. E a Porto da Pedra vem nesse embalo de fazer bons desfiles. Nos últimos anos, todos a escola fez bons desfiles. Ano passado foi vice-campeã da Série Ouro. Então, assim, tem uma energia. A escola está com uma energia boa. O samba traz isso também. Então, eu estou apostando muito nesse desfile da Porto da Pedra. Então, vamos assistir juntos.